Olá, minhas lindonas, aqui é Elisa de Levaristo, seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural, você que está chegando agora. Vocês que já faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, tem uma surpresinha muito boa para vocês hoje, meninas. Olha só que maravilha, gente! Eu trouxe isso aqui hoje para vocês, que eu sempre uso porque eu tenho problema de sinusite, ainda não fui curada, né? É o mal que eu tenho notado. Eu melhoro bastante, mas ainda não estou curada de sinusite. Então, eu sou um bocado alérgica e aí eu tenho que preparar essa soluçãozinha desse bom ar natural, caseiro, que ele é muito bom, gente. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixa logo o like aí, compartilha com seus amigos esse vídeo. Então, vamos com a dica de hoje, que ela é muito boa e ok. E acredito que você vai gostar muito. Vamos lá? Beijão no coração! Então, gente, a única coisa que você precisa para fazer esse bom ar antialérgico, totalmente natural e orgânico, é cascas de laranja, tangerina ou limão, tá? Eu coloquei essas três opções aqui, mas a gente tem outras opções também. Você pode usar ervas naturais para fazer esse procedimento, fica muito bom. Se você usar alecrim, é capim santo também, é muito bom. Mas eu acho que a casca, para mim, na minha opinião, a casca da laranja, da tangerina, elas soltam mais aquele óleozinho, né? Então, aqui eu tenho cascas de tangerina. Tenho assim, na faixa de umas oito tangerina, que eu tirei aqui a casca. E coloquei aqui, durante três dias, aqui nesse pós, tampadinho, tá? Com álcool. Só a única coisa que você vai precisar, que é o álcool. Eu estou usando esse aqui, mas você pode usar álcool de cereais. Que sempre é o que as pessoas mais indicam, álcool de cereais. Mas eu sempre tenho usado esse aqui, dá super certo, tá, gente? Mas se você tiver o álcool de cereal, você usa o álcool de cereal. Que é o mais recomendado. E aqui, eu uso o bicarbonato de sódio. Como ele é antialérgico, então, aonde você espirrar, no ar, no quarto, na sala, nas cortinas, nas flores, que é onde eu gosto de colocar, sempre vai ficar com aquele aroma. Além de ficar com aquele cheirinho, ele vai ficar antibacteriano. Ou seja, onde tiver bactérias, vírus, vai eliminando tudo, né, pessoal? Porque o bicarbonato com álcool é tudo de bom, né? Vocês sabem, para eliminar bactérias e tudo mais. Se você... Ah, Elis, mas eu não tenho bicarbonato aqui na minha casa. O que eu posso colocar no lugar? Nesse caso, você coloca meia colherinha, para um vidro desse de meia, meio litro, mais ou menos, que eu tenho aqui. Você pode colocar meia colher de sopa de sal. O sal, ele ajuda muito a eliminar bactérias e fungos e muitas outras coisas aí que fazem mal a nossa saúde. Então, aqui o álcool, o bicarbonato e essa essência natural, que é o mais importante para dar o cheirinho. Bem, gente, esse bom ar eu faço diariamente, tá? Eu preparo ele aqui no meu borrifador. Como é antialérgico e não oxidar, eu tenho que usar diariamente. Essa porção eu deixo tampadinha na geladeira. Porque vocês sempre me perguntam aqui, né? Vocês sempre me perguntam, Elis, eu coloco... Eu deixo quantos dias? Qual o tempo de validade? Bem, gente, os produtos naturais, eles não têm muito tempo de validade, né? Geralmente, os que eu uso, eu faço assim para usar durante o dia, três dias, no máximo, no máximo, uma semana. Mas sempre conservando em lugares frios, na geladeira. Eles conservam por mais tempo e é bem mais difícil de oxidar quando ele tem também álcool, quando ele tem vinagre, sal. Porque eles são conservantes naturais e ajudam a conservar, não é? Então, vamos lá agora a nossa misturinha. Vamos fazer a misturinha aqui. Eu vou com a... Tá 50 ml só. Só vou com a 50 ml. Já está com álcool. Então, eu não vou usar o álcool nesse momento. Tá? Ele já está com álcool aqui. Então, só vou sucoar aqui 50 ml, colocar no borrifador e colocar uma colher de bicarbonato. E vamos polverizar ali nas cortinas, pela casa, nas flores. E aqui, quando você coloca aqui no borrifador, você completa com água natural, tá, gente? Pode completar com água natural no borrifador, ok? E aqui, quando você coloca aqui no borrifador, você coloca aqui no borrifador, tá, gente? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A melhor coisa é uma casa cheirosinha A melhor coisa é uma casa que eu tenho